Graças e paz, crianças! Eu sou a Tia Roberta e eu sou a Tia Cristiane. A gente tá tirando a máscara agora pra conversar com vocês, mas olha, vocês nunca podem esquecer de usar a máscara quando sair de casa. E é sempre bom também lembrar de lavar as mãos a todo momento, tá bom? É verdade. Vocês sabem o que nós vamos falar hoje? É um assunto muito interessante, hein? É a armadura de Deus! Mas vocês sabem o que é uma armadura? Uma armadura é um tipo de roupa especial usada pelo soldado pra proteger ele nas guerras. Os soldados antigamente usavam a armadura pra eles não se machucarem, pra eles se manterem em segurança em todo momento e eles poderem voltar pra casa perfeitos. É verdade. Mas o que será que tem nessa armadura, Tia Cris? Ah, Tia Roberta, tem uma espada. Tem o capacete que é pra proteger a cabeça. Tem a couraça, que protege toda essa parte de cima do nosso corpo. Tem o escudo, que é pra proteger contra as flechas do inimigo. Temos a sandália, pra deixar os nossos pés totalmente seguros. Tem o cinturão, pra fazer com que a nossa roupa fique direitinha e também proteja o nosso corpo. É verdade, Tia Cris. Mas, hoje a gente vai falar sobre uma armadura especial. É a armadura dada por Deus pra que a gente seja protegido de todos os ataques do inimigo. Ataques e dardos? Mas o que é isso, Tia Roberta? Sabe o que a gente tem aqui, crianças? Olha esse coraçãozinho. Ele tá tão triste. Ele tem machucadinho. Por que será que ele tá assim, Tia Cris? Olha, eu acho que ele tá fazendo algumas coisas erradas. Eu acho que ele brigou com um amiguinho. Ele desobedeceu o papai e a mamãe. Ele falou mentira. Ele fez fofoca e criou um apelido muito feio. Não pode fazer isso, né, crianças? É por isso que a gente tem que tá protegido com a armadura de Deus. Pra que o nosso coração fique limpinho e muito bem. Então, é muito importante que a gente tenha consciência de que a armadura de Deus é muito importante pra nossa proteção. É verdade, Tia Cris. Vocês já viram o que pode acontecer quando a gente não usa a armadura de Deus. No livro de Efésios 6, 11 diz... Pega sua bíblia aí, com o papai e com a mamãe, hein? Chama o papai e a mamãe pra ler junto com você. Reinvestimos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firme contra as astutas do inimigo. Né, Tia Cris? Por isso que é tão importante a gente pegar a bíblia e ler com o papai e com a mamãe sempre. Verdade, a palavra de Deus é muito importante. Não se esqueça de acompanhar. Na próxima aula, a gente vai falar sobre mais detalhes sobre a armadura de Deus, hein? Tchau, tchau! Tchau!